Bom pro jogo do Eudum, o Magal de lá, ele fala se já fez ou não, a gente usa a plaquinha aqui pra dizer sim ou não. Ó, eu nunca fiquei com vontade de falar pro Faustão parar de interromper os outros na dança dos famosos. Ah, quem quer incriminar o Márcio? Posso falar? Pode. Posso falar que em primeiro lugar vou logo dizer, porque vocês todos devem ter esse mesmo sentimento, por um grande comunicador e um cara incrível que eu adoro, que é o Faustão. Tudo que a gente possa fazer de crítica, né, será uma crítica divertida, porque ele também tem consciência disso, senão seria um louco. Ele é um cara que pensa assim como vocês, pensa com uma rapidez insuportável, só que vocês têm tempo de falar sozinhos sem ninguém interromper e ele não tem. Então ele quer ser engraçado, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo que as pessoas estão falando. Então quando eu tô em casa, eu fico dizendo, cala a boca, Faustão, cala a boca pros outros. Mas quando eu tô lá, eu acato e eu respeito, porque eu sei que a característica do Faustão é essa. Que resposta boa, viu? E não é só isso, gente, a hora, o segundo no programa do Faustão custa milhões. Exato. O negócio a gente pode falar à vontade, portanto, anuncia aqui. Anuncia aqui, bó. Temos tempo. E vem a Faustão. Mas o Faustão precisa de um amigo dele pra falar, Fausto, o menino começa a falar, tu corta o menino. Precisa de uma vez alguém falar isso pra ele. Ó, tem um aqui que é bom, hein. Eu nunca recebi nude de fã. Ah, você recebeu sim, viu, Cid? É, pode ser por carta. E se disser que não, o nosso público vai mandar agora. Ó, tudo tem momento certo. Conhece aquela música? Tudo tem momento certo, certo, para amar, coração aberto, faixão. O negócio é o seguinte, eu não... Na minha época, eu não tinha nem celular, né, meu amor? Na época dos anos 70, 80. Então, elas mandavam na fotografia mesmo. Cada uma mais cabeluda, no bom sentido, do que a outra. É verdade. E aí eu recebia, eu guardava, eu tinha o maior respeito. Eu guardava num baú aquelas fotos todas, mostrava pras pessoas, pras amigas e tal. E mandava muita coisa mesmo assim. Depois, obviamente, que as pessoas hoje têm uma outra relação comigo. Não só por causa da idade, mas por causa da família que eu construí. Então, eles têm uma reação muito mais carinhosa do que ser sexual ou sensual. E eu não costumo receber por internet esse tipo de coisa mesmo. Porque eu não sou bobo nem nada, né? A internet termina muito casamento. O meu está maravilhoso. Excelente. É isso. Querido, é um querido. É esse cara. Mas deixa a tua caixa postal aí pra gente. É. Vou dar um beijão na boca dele agora. Aliás, o que você respondeu no cabelo? Eu ia dar um beijo nele. E ele botou o bico, né? Eu estou curioso na sua resposta. Já recebeu? O quê? Nude de fã? Claro que já. Claro que já? Ué, gente, eu sou um cara desejado demais no Brasil. Vou fazer o quê com isso? Tem um aqui que eu queria muito saber. Eu nunca tive piriri no palco. Ah, eu já tive problema de fazer xixi no palco que eu tenho. Ah, xixi, é. Foi um milagre. Eu fico tomando long neck de cerveja durante o show e já parei umas três vezes. Já parou. Eu falo, gente, segura aí que eu vou no banheiro. Aí eu chamo o cara que abriu meu show pra ficar no palco. Magal. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhuma coisa nem outra. Graças a Deus. Porque eu acho que o nervoso e a tensão que a gente fica faz com que, primeiro, a gente faça xixi sempre, mesmo que não queira. Então é quase tendo que torcer o bichinho pra ele poder fazer um xixi rápido ali pra você entrar garantido. Mas o dois, então, nem pensar. Nunca me ocorreu realmente. Tem um aqui que me deixa curioso. Você já ganhou calcinha de fã? Eu? Milhares. Milhares. Eu só não consegui barrar o vando. Milhares, milhares. Eu só não barrei o vando porque o vando recebia milhares, dezenas de milhares de calcinhas. Uma vez, uma me mantou uma carteira de doadora de sangue. Eu disse assim, caramba, o que ela tá querendo dizer com isso? Ela disse, meu sangue ferve por você, Magal. Foi maravilhoso. Nossa, eu não tinha visto. Senhoras e senhores, Sidney Magal! Valeu! Alegria. Curtiu esse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no canal do Comedy Central, certo? Aqui no YouTube você se inscreve. Porque você segue lá no Instagram, você curte no Facebook, também entra no esquema do Twitter. Comedy Central BR. Não dá mole, é da hora estar antenado com os baileiros que a gente gosta. Então não é? Então, encosta. O que você acha 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 que